Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui para mais um Roblox Isso mesmo, todos os dias Roblox no canal a partir das 10 horas da manhã E estou aqui com a minha família mais louca do Brasil A família que vocês tanto amam e a família que eu tanto amo também Que são vocês de casa aí, os inscritos né, a galerinha, a família Craft E bom, o Gustavo tá aqui, deixa eu ver quem tá mais aqui Tem um Manu que tem um nome de número aqui ó, 2704, o Davi e a querida Andriele Andriele, eu acho que é assim que fala né Andriele É Andriele ou Andriele, Maninha? Você tá com essa zaza bonita? Caraca, Maninha tá com uma zaza muito, muito legal Bom, antes de começar peço a vocês que se inscrevam aqui embaixo Caso você for novo no canal e tá vendo esse vídeo falando Pera aí, eu não sou inscrito no canal do Kauê Como é possível isso? Se inscreve, o canal do Kauê é muito bacana, tem muitos vídeos legais Prometo que sempre vou tentar fazer o melhor para vocês de casa Beleza? Então vamos lá, a gente tem que hoje escapar do nosso chefe Aqui ó, esse é o nosso chefe pessoal Bom, ele é um pouco bravo Eu tava vendo ele, ele é muito, muito bravo Então a gente vai ter que fugir dele Hoje, o nosso escape é para fugir desse chefe do mal Então, vamos começar aqui Deixa eu ver o que que é Ah tá, você pode tentar ir mais tarde, ok Tá, a gente tem que pular aqui ó, nos negócios Pera aí, eu nem vi o que que eram os negócios para pular Vamos ver o que que é aqui, família Ai meu Deus do céu, a gente tem que fugir Tá, a gente tem que pular entre os armários aqui Nossa, eu nem toquei, vai Eu nem toquei Ai maninha, os maninhos estão atrás de mim Então vamos todo mundo junto A gente vai conseguir terminar esse jogo todo mundo junto Ó, pera aí, pula certinho Ai vai, vai maninha Nossa Nossa A maninha tava me levando Que da hora Não, agora eu vou jogar sério Agora eu não vou errar não Vocês vão ver Agora eu vou direto Vai maninho, vai Vai maninho Ai meu Deus Ah maninho Que isso Pronto galera, consegui chegar aqui E a gente precisa sair pra cá rápido Ele falou Ai meu Deus Tem café caindo Não, não podemos tocar no café quente Não Eu adoro café galera Nossa, o café é muito bom Muito bom, muito bom Ah, mas a gente não pode tocar nele Porque ele tá quente Então a gente não pode se tocar galera Senão o café vai ficar muito quente Vai queimar a gente Ai meu Deus Temos que tocar nas xícaras Tá, vem Boa maninha Aí vem Boa galera Boa Conseguimos Não Ah, não acredito Eu tô perdendo sempre na última Ai meu Deus Ai, eu tô tocando sem querer Meu Deus Desculpa galera Agora eu não vou errar mais Vocês vão ver Ai, Cauê Vamos lá Agora não vamos errar mais não Ai Boa Quase Nossa, quase Boa Boa E boa Galera Passamos Vamos lá A gente tem que vir pra cá agora Tá Temos que entrar dentro dessa sala E agora tem um monte de cadeira aqui A gente tem que pular entre as cadeiras Então Nossa Eu pulei certinho Ah, tá bom Aí, boa O maninho tá me levando Não, não, não Maninho Vai, peraí Vou deixar a galera ir primeiro Senão a gente vai ficar pulando em cima do outro Vai maninho Pode ir Eu vou atrás, hein Ah Que isso Mas eu pulei certinho Ai Que coisa errada Eu pulei certinho Ó, ó Vou mostrar Ai Boa Agora consegui Vamos pular na mesa aqui Nossa Vai maninho Tá Vamos devagar Devagar Boa Boa Conseguimos Ah Oxi Oxi Como assim Como assim Mas Ah, tá Ok Nossa Eu tô morrendo por nada O que que aconteceu Tá Oxi Eu não sei o que tá acontecendo galera Eu tô morrendo do nada Tá Eu acho que Eu acho que eu não posso pular aqui Eu não sei Eu vou tentar entrar sem Sem tocar em nada Aí Consegui É Ali tá um pouco bugado Então vamos pular aqui Nas madeiras Vou ter que esperar a galerinha daqui a pouco Então vamos Vamos continuar aqui A gente espera lá na frente Vamos lá Boa Conseguimos chegar Ai meu Deus do céu O que que aconteceu Tem uma gosma no chão verde Ai que no Hoje tem uma vermelha ali Tá Ele tá falando pra gente continuar Andando por aqui E ser rápido É A gente tem que Ixi Como é que a gente vai passar daqui Tá Aqui não é Temos que tentar passar aqui Sem Nossa Sem tocar na gosma Será que a gente consegue? Tá Eu acho que a gente consegue Será que dá pra ir por cima? Não É Tem que ir por aqui Tem que ir descobrindo aqui Boa Aqui não dá Aí boa Boa galera Conseguimos Ha Tá Não dá pra ir pra cá A gente vai ter que entrar em alguma sala Entra aqui Não Ai Não dá pra ir Será que Não Não dá pra entrar dentro dessa sala Ai Eu morri Ai meu Deus do céu Como morri aqui Tá Ah Meu Deus Vou ter que passar tudo de novo Que Ah Tá Beleza Ainda bem que Eu tô jogando até que bem Vamos lá A gente vai ter que entrar agora Acho que pelo duto de ventilação Isso mesmo Bom A gente vai ter que entrar entre o duto aqui Mas ainda bem que não tá tão frio né Então a gente ia sofrer pra caramba Tá Agora Ele tá falando pra gente Continuar reto Tem alguma coisa pra cá Boa Boa Ah Eu tenho que escolher o cano certo Nossa Vai ser muito difícil Eu tenho que escolher o cano certo Como eu vou conseguir escolher o cano certo Que é muito difícil cara Tá Eu acho que é esse Não Aí Agora complicou Agora complicou muito Muito Como eu vou escolher o cano certo cara Vamos lá Eu vou precisar de ajuda de vocês de casa Pessoal Ah não E a pergunta de hoje família Eu quero saber O que que vocês gostam de fazer Quando vocês estão de boas Tipo O que que é de boas Vai Tô em casa Fazendo nada Tô tranquilo Com esquilo O que que vocês gostam de fazer Quando vocês estão no horário livre Depois você Terminou Os deveres de casa Já terminou tudo né Comida Essas coisas O que que você gosta de fazer Eu por exemplo Gosto de jogar Um videogame Gosto de jogar algum jogo Alguma coisa desse tipo E ver vídeo né O que que vocês gostam também Bota aí nos comentários Que eu gosto Sempre ler O que vocês botam Tá Tá difícil aqui de pular Não vou mentir pra vocês E Mas agora eu vou conseguir Agora Eu vou conseguir de Nossa De primeira Eu acho Ai papai Ai Não é do meio Caraca tá Então eu acho que eu da É Ou é da direita Ou é da esquerda Eu acredito que seja da esquerda É ou é da esquerda Ai Agora eu vou passar direto Vocês vão ver Ó Esse Depois Esse Boa Chegamos Boa A gente tá escapando Do trabalho Boa Vamos pelo outro duto Agora Outro duto De ventilação Ai Onde será que vai dar isso Boa Chegamos em outra sala Ok Eu acho que tem muito Que entrar nessa Boa Ai eu morri Ele falou que a porta A janela está aberta Tá Ok Então a gente vai ter que passar Pela janela Ah Mano Eu sempre bato Ai Eu não aguento Eu tô morrendo muito Tá Calma Calma Agora vai dar certo Tudo vai dar certo Pula aqui Boa Boa A janela tá aberta Tá Acho que a gente tem que Ai meu Deus Pulei totalmente errado Vamos ver Vamos ver Acho que é Tem que passar tudo de novo Mas ainda bem que aqui é suave Bom pessoal Conseguimos chegar aqui E eu acho que eu tenho que pular Certinho Boa E eu acho que a gente já tá fora Do nosso trabalho Então falta pouco Pra gente conseguir ficar Livres Uhul Boa Ah Pula aqui Boa Ai esse é difícil Tem que acertar certinho Boa O maninho já tá ali Gustavo já tá ali Gustavo A gente vai conseguir escapar Maninho Nossa Pera aí Não não Boa Aí boa maninho Vai Não a gente tem que tá nesse vidro Boa Aê Tá ele tá falando pra gente ser rápido Vai por ali Nossa Não Ai Que que é isso Eu entrei no nosso chefe Ai meu Deus do céu A gente tá no corpo do nosso chefe agora Ai caraca A gente vai ter que sair do corpo dele Pra poder tá livre Ok Eu acho que a gente vai conseguir Tá Tem uma pizza Aqui ele só comeu uma pizza Meu Deus Nossa É muito difícil Tá Essa cadeira é o mais difícil de todas Só pra vocês terem noção Tá Vamos lá Pula aqui Pula pra cá Aê Boa Pra cá Tem um cachorro quente aqui Nossa Ele comeu um cachorro quente Boa Ai Foi Nossa Meu Deus Ai Que difícil Vamos lá Calma É por aqui Nossa É É É um pouco complicado A gente não pode tocar nesse negócio amarelo E beleza Ah Onde a gente tá agora A gente tá numa saída Que que é aqui A gente já saiu do corpo dele Eu acho que sim Beleza É pra cá Pra cá Ai A gente tá num caminhão Vamos embora E aí Conseguimos Aê Galera Conseguimos Escapar Finalmente Do nosso chefe Foi muito Muito legal Ai galera Que divertido Então espero que vocês tenham curtido Se você curtiu esse mapa Não se esqueça do gostei Compartilha nas redes sociais Que é muito importante Muito obrigado galera Pelo acesso É sério De coração Amo muito vocês Até amanhã E Falou Tchau galera